Quando ele ficou sabendo, ele não quis saber mais de nada, abandonou a escola, não assistia mais televisão, sua brincadeira agora era fugir da polícia. Apesar da dificuldade, eu nunca deixei faltar o pão, mas o que ele queria era o amor de seu pai. Foi em 1999, Dona Maria deu luz ao menino, mas ela ainda se encontrava em choque porque perdeu o pai do seu filho. E ela chorou, lágrimas de alegria com o peito vazio, pois seu marido morreu com fuzil. Mas ela orou, e ganhou um motivo de vida e não desistiu, mas a dificuldade estava a mil. A dificuldade estava a mil. E quando menor, minha mãe me pegou em prantos com a foto do osso do meu pai. Quinze anos de idade envolvida, essa vida não satisfaz. É tão louco aceitar a partida, por fora o sorriso dentro não dá mais. Me pego refletindo no quarto, saudade dói demais. Dá valor, aproveita enquanto você tem porque o meu Deus levou. Estatística de uma criança que a vida limitou, limitou. Dá valor, aproveita enquanto você tem porque o meu Deus levou. O ponteiro tá girando rápido, as horas disparou. Estatística de uma criança que a vida limitou, limitou. Dá valor, dá valor. Meu filho.